Música 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 Meu Deus do céu, ai 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 O bacaco, se foda, bobagem Música 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 Eu chamo, eu chamo Música Caralho menor, pega esse cara ai, pega ele Pega ele, deixa eu bater Que isso Que isso, não tem como Não tem como Não tem Música Música The smoke blinkers after fowl Meu que você vai explodir, só falta Só falta a gente Só vai destruir essa porra Vai tomar no culé Tô suave pô, que isso? Chama, chama Chama, na moral, chama esse cara aí, vai, dá uma, dá uma, dá uma nele, só dá uma nele Dá uma nele Dá uma nele Vem, deixa eu ver, deixa eu ver Vem, deixa eu ver, deixa eu ver Vem, 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 pode vir, não fie Entrei Vai sair de novo Opa, vai ter uma grande personagem Agora eu já vi com a cena Ameque Opa, filha da puta Vem aqui Vem aqui, quem é que vai jogar pra cima e voltar Vem aqui 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.